Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam Navarro e este é o nosso sexto vídeo sobre história da educação baseado neste livro da Maria Lúcia de Arruda Aranha e hoje nós falaremos sobre a educação durante o renascimento um movimento ocorrido entre os séculos XIV e XVII. Lembrando que você pode adquirir este livro clicando no link que está aqui na descrição do vídeo ou ainda baixar gratuitamente o resumo de todos os capítulos que foram estudados até aqui. Bem, o renascimento marcou a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna com características e valores que contrastavam então com os valores da chamada Idade das Trevas que nós já conversamos e já desmistificamos. Bem, essas características são, primeiro, o humanismo que é a valorização do pensamento propriamente humano também o racionalismo que é a busca do conhecimento através da razão. Vocês devem se lembrar que nós vimos no vídeo passado a teoria da teoria da iluminação de Santo Agostinho que dizia que todo conhecimento é revelado por Deus. Então agora o homem busca o conhecimento através da razão. Outra característica é o cientificismo que seria então a validação desse conhecimento através do empirismo, da experimentação. Outra característica é o individualismo que é a valorização do ser humano em sua individualidade. Aquelas características muitas vezes julgadas pela religião, tidas como falhas no caráter, falhas da natureza pecaminosa do homem, agora vem à tona como algo importante, como algo inerente à natureza humana. Também o antropocentrismo que como o próprio nome já diz, é o homem no centro de todas as coisas. O que antes era diferente com o telecentrismo. Deus no centro de todas as coisas, agora o homem é protagonista e assim também responsável pela sua realidade. Outra característica é o universalismo, ou seja, o estudo de várias áreas do saber e a busca por um homem polímata, conhecedor de várias teorias, conhecimentos de várias áreas, como por exemplo, Leonardo da Vinci, que estudou diversas coisas e deixou aí tratados sobre diferentes assuntos. E por fim, uma das características mais importantes, que é o classicismo, ou seja, o retorno aos valores da antiguidade clássica, aos valores greco-romanos, que nós vimos também em alguns dos nossos primeiros vídeos. Então, para o homem renascentista, a Idade Média teria sido um período de retrocesso e obscurantismo. Então, seria necessário retornar aos pensadores e às obras clássicas para obter o verdadeiro conhecimento. Assim, se estabelece um novo ideal de formação, que é o gentil homem. A formação do espírito do indivíduo, culto, mundano e cortês. Cortês aqui se refere ao homem da corte. Vocês devem se lembrar que no final da Idade Média, temos o surgimento, a ascensão da burguesia, uma classe que enriqueceu através do comércio e que começa a questionar os poderes do senhor feudal e do clero. Assim, no século XVI, ocorre a Revolução Comercial, que estabelece um modo de produção capitalista e ocasiona também as alianças entre a burguesia e os monarcas. Temos aqui o surgimento de estados nacionais e monarquias absolutistas, como França, Inglaterra e Espanha. Há várias novidades na ciência, como a dissecação de cadáveres, a teoria do sistema heliocêntrico de Copérnico, também a invenção da imprensa e da bússola, que, aliás, facilitou bastante a expansão das grandes navegações e do descobrimento de terras, como, por exemplo, o nosso país, o Brasil. Durante o Renascimento, surgiram dois movimentos importantes, a Reforma e a Contra-Reforma. A Reforma iniciou-se em 1517, quando Martinho Lutero, um monte católico, ousou questionar o poder da igreja. Entre outras coisas, ele defendia a liberdade individual para ler e interpretar as escrituras, atividade até então restrita ao clero. Com isso vinha a necessidade de uma educação universal e pública. O segundo movimento, a Contra-Reforma, iniciada em 1545, foi a reação da igreja para retomar o controle da situação e restabelecer os seus princípios. Durante a Contra-Reforma, foram necessárias algumas ações, como o Conselho de Trento, o fortalecimento da Inquisição e a criação da Companhia de Jesus, que viria a disseminar os famosos colégios jesuítas. O currículo da Educação Reformada, lá de Martinho Lutero, incluía a utilização de jogos, exercícios físicos, o estudo da música, da literatura, da história e da matemática. Enquanto a educação católica tinha como objetivo fortalecer a fé, reafirmar os princípios católicos, converter novos fiéis e combater os heréticos. O currículo dos colégios jesuítas foi sistematizado na Ratio Estudiorum, em 1599, que incluía a Estúdia Inferiora, Letras Humanas de Grau Médio, com estudo de Gramática, Humanidades e Retórica, que durava três anos. Também filosofia e ciências, como cosmologia, psicologia, física, metafísica e filosofia moral, que durava mais três anos. E também a Estúdia Superiora, que ensinava teologia e ciências sagradas, com a duração de quatro anos, para a formação do padre. Os métodos utilizados eram a repetição, a memorização, a sabatina, a emulação. Havia uma disciplina extremamente rígida, com o uso de sanções, mas também havia tempo para algumas atividades recreativas. A ação pedagógica dos jesuítas durou aproximadamente 200 anos e recebeu muitas críticas. Primeiro por ensinar os clássicos adaptados de acordo com a fé católica e também enfatizar o uso do latim e não da língua materna. Outra crítica era a separação entre a escola e a vida e o desprezo pela ciência, pela experimentação, o espírito crítico, inclusive também pelas diferenças. O programa dos jesuítas buscava homogeneizar as pessoas, algo que vinha totalmente contra o espírito do humanismo. Já falamos da educação reformada e da educação católica, agora vamos ver um pouquinho da educação leiga e secular, que também ocorreram nesse período. Durante todo esse período de briga entre os reformadores e os católicos, ocorreram algumas iniciativas individuais de criação de escolas para cultivar o espírito humanista, entre elas as escolas para príncipes na Alemanha e a casa giocosa de Vitorino da Feltri na Itália. A educação secular defendia a difusão dos valores da burguesia, o retorno aos clássicos greco-romanos, o ensino da língua materna e a inovação científica. Vamos ver agora alguns pensadores da educação no período renascentista, dentre os quais destacam-se Juan Luiz Vives, que defendia o cuidado com o corpo, a atenção aos aspectos psicológicos, os métodos indutivos e experimentais, a observação dos fatos, a ação como meia de aprendizagem e a valorização da língua materna. Também Erasmo de Rotterdam, que defendia o respeito ao amadurecimento da criança, a graduação do ensino, o abandono das práticas de castigos corporais e a aprendizagem prazerosa e divertida. E para finalizar, Michel de Montaigne, que defendia a educação integral e prática voltada para a vida, dizia ele que as crianças deveriam aprender o que teriam de fazer quando adultas. Então é isso, pessoal. Neste vídeo eu tentei abordar os principais aspectos da educação durante o Renascimento. Lembrando que vocês podem adquirir o livro História da Educação e da Pedagogia através do link que está aqui na descrição do vídeo ou também baixar gratuitamente o resumo dos capítulos de 1 a 6 que nós já estudamos até aqui. Espero vocês nos próximos vídeos. Comentem, curtam, compartilhem. E é isso aí. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.